Nesse momento, você está me assistindo usando alguma coisa. Pode ser que seja uma calça, um vestido, um pijama, um terno, eu não sei. Mas você está usando alguma coisa e ela fala algo sobre você. Pode ser que ela fale sobre a temperatura do lugar em que você está. Talvez a sua religião, o lugar do Brasil em que você está. Ou até só sobre a sua personalidade. Mas ela definitivamente me conta alguma coisa sobre você. E isso acontece porque a indumentária, as roupas que a gente veste, elas não fazem uma função só de cobrir o corpo para esconder alguma coisa ou porque a gente está com frio. Elas servem também para contar sobre quem nós somos, sobre onde a gente mora e também o momento histórico em que nós estamos inseridos. E isso é o que a gente chama de análise de cultura material. É por isso que a indumentária e as roupas que a gente veste falam um pouco do passado, falam como as pessoas viviam ou até mesmo pensavam. E é por isso que aquilo que você está vestindo agora conta a sua história. E é por isso que a gente vai fazer. Quando eu falo em análise de cultura material, algumas pessoas podem ter dificuldade de entender o que eu quero dizer. Na verdade, analisar a cultura material é tentar entender um pouco do passado analisando os objetos, a arquitetura e tudo de material que uma sociedade do passado deixou para a gente. E nós temos uma ciência específica e bem tradicional que estuda a cultura material. A arqueologia. Muitas pessoas acham que a arqueologia, acham por conta das impressões que tem por conta de filmes como Indiana Jones, jogos, HQs, muita gente acha que a arqueologia é a busca por tesouros antigos, cidades perdidas, desvendar mistérios, sombrios, esse tipo de coisa. Mas não tem nada a ver com isso. A arqueologia é uma disciplina acadêmica indiciária e que está dentro das ciências humanas. Aí, quando eu falo indiciária, isso quer dizer o quê? É uma ciência que trabalha com indícios, que são os indícios arqueológicos. E esses indícios arqueológicos, entre eles está a cultura material. A cultura material, basicamente, são os artefatos arqueológicos. E dentro dela, vocês podem colocar aí na lista restos cerâmicos, artefatos líticos. Artefatos líticos são os artefatos em pedra, né? Ferramentas em pedra. Que são aquelas ferramentas que, normalmente, vocês veem em filmes, documentários. A pessoa lá fazendo, batendo uma pedra na outra e criando ferramentas e tal. Dentro da cultura material também entram, por exemplo, múmias, corpos mumificados. Corpos mumificados entram na cultura material porque pode ter a manipulação humana. Cultura material é tudo o que foi feito pelas mãos humanas. E, como eu disse, a arqueologia, um dos seus intuitos é compreender nosso passado, a nossa identidade. E dentro dessa gama de cultura material, entra também os vestuários. Afinal, os vestuários foram feitos por mãos humanas. E os vestuários são um tipo de artefato bem interessante porque eles podem contar muito sobre o ambiente que nos cerca, sobre a nossa cultura, a religião. Em que sentido? Dependendo do tipo de roupa que você veste, pode colocar você dentro de um grupo ou de outro. Ou então, sobre o meio ambiente que está te cercando. Eu acho que as roupas conseguem falar muito. Primeiro porque roupa é uma coisa material que tem. É como se fosse uma evidência que a gente tem, arqueológica de qualquer coisa assim, de alguma época, que você consegue olhar praquilo e você consegue tirar muitas, muitas coisas sobre uma época específica. Por exemplo, uma roupa atual. Você olha pra uma roupa atual, você não só olha a modelagem, o caimento, mas você também olha os materiais. De onde que saíram esses materiais? Qual que foi a tecnologia que foi criada pra poder ter esse material? E como que apareceu isso? Quem que fez essa roupa? Essa roupa foi feita num país mesmo que foi feita? Por exemplo, hoje em dia, muitas das nossas roupas são feitas em países da Ásia. Até porque é mais barata a produção e tem toda uma relação de trabalho que é completamente diferente das roupas em tempos passados. Um exemplo que eu gosto muito é justamente os vestuários mais antigos já identificados. Alguns dos mais antigos. Que são as peças de roupas que foram encontradas com o Otzi, o Homem do Gelo. Que é uma múmia natural que foi encontrada nos Alpes de Otzal na década de 90. E eu gosto dele porque, além de ser um dos corpos humanos mumificados mais antigos, ele foi encontrado com suas ferramentas, armas e as suas roupas. Só que por conta da antiguidade e tal, embora o Otzi tenha sido encontrado em um local gelado, ele é um corpo que tem mais de 5.300 anos por aí. Claro que as roupas dele, embora tenham chegado até nós em algumas partes, elas não vieram completas justamente por conta dessa antiguidade, por conta das intempéries, chuvas e tal. Mas eu gosto do exemplo das roupas dele porque, por mais que a gente não saiba exatamente como foi a vida do Otzi, nós temos alguns pequenos detalhes por conta disso. Por exemplo, as roupas dele. Parte dela foram feitas com pelos de animais. Então, a gente já sabe mais ou menos quais eram os tipos de animais que tinha naquela região. Também com gramíneas, a gente já sabe mais ou menos quais plantas tinha naquela região. E também as alternativas que ele poderia procurar para ele se proteger do meio ambiente. Por exemplo, o sapato dele. Uma parte de um dos pares de sapato dele foi encontrado com restos de gramíneas lá dentro. Então, a gente sabe que ele utilizou o grama para poder isolar o pé dele e ele não sentir frio. Aí, nisso aqui, o que eu estou falando é em relação ao meio ambiente. Mas, como parte da roupa dele foi preservada, a gente também tem alguns padrões da roupa que podem nos contar até mesmo qual era a posição dele na sua sociedade. E a gente pode inferir sobre isso, a gente pode divagar um pouco sobre isso justamente por conta de umas estatuetas que foram encontradas, que são datadas mais ou menos ali da época dele e que tem alguns padrões bem parecidas com as das roupas dele. Então, a gente pode começar a pensar o que será que essas estatuetas que, como foram encontradas, não foi só uma ou duas, foram encontradas algumas estatuetas desse tipo. A gente pode pensar se tinha alguma coisa muito especial nisso ou não. E ela pode trazer a materialidade. E a materialidade é fundamental, eu acho, para a gente colocar o passado como vivido. O passado foi vivido. O passado foi material. Existiam pessoas que encostavam nas coisas, que viviam as coisas. E isso ajuda a gente a focar num passado, uma experiência de passado e de história que conversa com a ideia de alteridade, com a ideia de, tipo, essas pessoas eram muito diferentes de mim, mas elas ainda assim tinham todos esses sentimentos, todas as questões. E, em alguma medida, humaniza a história. Eu acho que ajuda a fascinar as pessoas e encantar as pessoas. E fascinar e encantar para o mundo da história é importante também. Para algumas pessoas, moda é uma coisa banal. Quando a roupa não tem uma utilidade prática do dia a dia ou é por alguma ocasião, ela é supérflua. Especialmente quando você paga uma fortuna por uma peça de roupa só porque ela é de alguma marca específica ou foi feita por algum estilista famoso. Mas isso não é culpa da roupa em si. É culpa das particularidades do capitalismo, que tentam maximizar o lucro em cima das coisas. Então, a futilidade que a gente diz que uma roupa tem não é culpa da roupa. É culpa de como nós nos relacionamos com as coisas no capitalismo. Mas, e se essa peça de roupa sobreviver ao tempo? Quem encontrar ela no futuro, será que vai olhar para ela e dizer Hum, essa peça era meio fútil, né? A nossa relação com a roupa vai ser a mesma? Ou será que ela vai mudar? É muito doido, né? Porque a gente usa a roupa todo dia e a gente não pensa o quanto que as roupas fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo a pessoa que fala Eu não penso em roupa, eu pego a primeira roupa do guarda-roupa, eu não ligo para a roupa. Não ligar para a roupa também é ter uma atitude sobre roupas. Também é pensar na forma que você vai se apresentar para a sociedade. Ainda que você queira se apresentar como uma pessoa que não liga para roupas. Você está se apresentando de alguma forma. Isso perpassa tudo do nosso dia a dia. Humanos usam roupa, perpassa todas as nossas atitudes, todas as nossas ações no dia a dia. E a gente tende a achar que as roupas não são importantes quando a gente estuda o passado. Mas todas as nossas decisões do dia a dia estão relacionadas com as roupas. A roupa é um quadro do que aquela pessoa tinha naquele momento. Quando a gente fala de um camponês na Itália, quando a gente fala de um camponês na Áustria que tinha uma relação diferente também ali de várias pessoas diferentes ou quando a gente vai falar de um rapaz que saiu do campo e foi para a cidade ou alguém que está na cidade e foi dar um passeio no campo. Então a ideia do que ele vai escolher é a profundidade que a gente vai ter da roupa e a história. Antigamente também, para você ter uma roupa, você encomendava ela. Era uma coisa muito mais exclusiva. Por mais que você podia, um pouco mais depois na história, você conseguia ter roupas feitas já na loja, pegar e comprar. Muitas das vezes, quando você tinha uma roupa, você simplesmente pegava e precisava encomendar para alguém fazer ou você mesmo ia fazer. Então são conhecimentos que são diferentes no passado e no futuro e hoje em dia, né? E que hoje em dia a gente já perdeu muito dessa questão de saber fazer a roupa. Hoje em dia é mais quem faz aula de corte e costura, quem tem um bacharelado em moda, alguma coisa assim, que consegue fazer essa roupa, mas no passado já era um conhecimento um pouco mais comum de pessoas comuns conseguirem fazer a própria roupa ou pelo menos arrumar. Bom, as roupas podem falar muita coisa sobre o passado, mas eu acho que principalmente para mim, o que me maravilha sobre estudar indumentária e moda no passado é principalmente as técnicas de como eram confeccionadas essas roupas e também sobre a parte emocional, assim, de tipo, como que era a relação dessas pessoas com as roupas que elas estavam fazendo, principalmente nos períodos antes da máquina de costura. Então, assim, essa relação, assim, bem manual mesmo, assim, de trabalho artesanal, de criar as roupas. Então, tipo, de uma mãe fazendo para uma filha ou de uma esposa fazendo para o marido e de entender, assim, o tipo de ponto que a pessoa usou naquela peça. Então, assim, um pontinho mais apertado quer dizer que ela estava, tipo, pensando mais Ah, porque essa roupa vai precisar durar mais tempo. Um ponto um pouco mais corrido. Então, ah, porque essa roupa, na verdade, era só fazer uma barra aqui para ela usar, assim, num baile e resolver. Então, essas minúcias, assim, são o que mais me maravilham sobre estudar como as peças eram feitas. Isso é o que mais enche os meus olhos. E as roupas, elas foram por muito tempo vistas como um mundo feminino. E o mundo feminino, ele é visto como fútil. Por ser fútil, ele não deve ser estudado, ele não é importante, ele não tem informações fundamentais ou coisas básicas para explicar para a gente. E, na verdade, não. A roupa perpassa todas as classes, a roupa perpassa todos os gêneros, a roupa perpassa todas as idades. Do líder militar ao neném de uma classe mais baixa, todo mundo está usando roupa e essa roupa está influenciando o dia. Porque eu desafio qualquer pessoa que está assistindo a sair com o sapato machucando o pé e me dizer que o seu dia vai ser igual com o dia que você está com o sapato que não machuca. O líder mundial, chefe de exército ou qualquer general que saia com o sapato machucando o pé dele também vai estar influenciado por isso. Então, essa subjetividade faz parte da história. Mas quando a gente foca na história e a gente pensa só na... Às vezes a gente esquece, né? A gente pensa só nesse mundo muito abstrato e a gente esquece que a roupa, que o dia a dia, que a indumentária fazem parte do tempo presente e do tempo passado. Sempre fizeram parte. Então, a roupa é uma vitrine e uma fonte privilegiada para pensar a sociedade, para pensar o dia a dia e para pensar a estrutura da própria sociedade. E entre as coisas que a gente pode entender sobre o passado a partir das roupas, está a classe. Afinal de contas, a classe social de uma pessoa pode definir o tipo de roupa que ela usa, o tecido usado para fazer essa roupa, o corte das peças, os acessórios, onde essa roupa é vendida e tantas outras coisas. Hoje em dia, acho que muita gente... Tem um tempo já, esses jovens não vão saber tanto, mas rolou na internet há um tempo atrás um vídeo do quanto custa o outfit. As pessoas falavam lá e falavam, não sei o quê, tantos dólares, não sei o quê, tantos dólares. Parece absurdo, porque é um momento um pouco absurdo, mas todos nós sabemos, porque a gente foi treinado desde criança, todos nós sabemos identificar as pessoas e classes sociais por roupa. Não é à toa que as pessoas gostam de marca. Tem toda uma questão de consumo, de capitalismo, etc, etc, etc. Sim, perpassa, mas a marca, a roupa de marca, a roupa de grife, o símbolo, hoje em dia a gente vai muito pelo logo, isso traz uma mensagem, isso traz a mensagem de, olha, eu sou dessa classe tal, olha, eu consigo usar essa roupa. Não é à toa que a gente tem roupa falsificada. Se a roupa não fosse importante, não fosse um símbolo de status, a roupa falsificada não existiria. E isso perpassa todos os períodos da humanidade. Quando a gente pensa num operário, no sentido de um operário, por exemplo, de Yorkshire, de uma companhia de porcelana de 1800 e uns quebrados, a roupa que ele podia usar naquele momento. Quando a gente pensa num comerciante, talvez, que vendia esse refratário, sei lá, na loja dele. E quando a gente vai pensar numa pessoa de classe média que naquela tarde pediu para o criado dele, ou alguém, o funcionário, digamos assim, ir até aquela mercearia. A gente vai ter um quadro muito bonito de pensar que talvez aquela pessoa mais rica podia ter uma lã muito mais fina, de que talvez aquele funcionário tivesse uma roupa já comprada para ele, mandado fazer, para ele representar aquela família muito bem nas ruas. E a gente vai ter uma lã, provavelmente aí, uma lã inglesa mais fina, não uma lã de cachimirra, como possivelmente aquela pessoa de classe média teria. E ele vai chegar lá naquele comerciante que talvez ele está usando um linho mais bem trabalhado na casaca dele, ou no colete, ou mesmo na camisa que ele estiver usando. E aí a gente vai voltar para aquele operário que estava lá, que talvez estava usando um algodão mais duro, que provavelmente nas outras classes era usado só como uma entretela, talvez, uma estrutura daquela peça. Porque pessoas que tinham mais recursos, e eu não estou falando necessariamente de dinheiro, elas são pessoas que vão ter a possibilidade de conseguir mais tempo. Então, hoje em dia, a gente pode olhar para uma roupa do passado e pensar, ela é uma roupa simples, mas a gente tem que pensar no trabalho que foi colocado naquela roupa, e trabalha dinheiro. Significa que uma roupa que é muito trabalhada demorou muito tempo para ser feita, a gente precisou de uma pessoa só focada naquele trabalho, uma pessoa focada naquele trabalho é uma pessoa que não fez outros trabalhos para a sociedade. E assim, a roupa, então, ela consegue trazer uma perspectiva de trabalho que muitas vezes outras coisas a gente não consegue analisar da mesma forma. Sem contar que a roupa, quando a gente pensa em classe social, a relação da roupa com a classe, além da parte mais de sustentação, e da parte de mostrar quem que você é, o que você tem, etc. A roupa, ela também traz a questão do trabalho das diferentes classes, né? Então, se a gente pensa quem que borda a roupa, quem que arruma a roupa, quem que lava a roupa, todas essas são funções, a gente pode até excluir o bordado, mas lavar e arrumar a roupa são funções que toda a sociedade precisou. Toda a sociedade teve alguém dedicado a isso. Isso significa que uma parcela considerável da população gastou seus anos de vida fazendo o trabalho de lavar e costurar e fazer roupa. E esse retrato é uma construção completa, que não é simples, é muito complexa e que ajuda a gente a organizar desde os movimentos que a pessoa fazia, a altura que a calça que ela tinha, no caso pra mim, como pesquisa mais em indumentária masculina, por exemplo, a gente pensar que talvez o marinheiro usava aquelas calças larguíssimas porque o movimento que ele fazia não era o mesmo movimento que no baile, só de ficar cruzando as pernas e ficar vendo o jantar passar de comodidade que a pessoa precisava ter. E se a gente finge que a roupa não é importante pra história, a gente tá dizendo que toda essa parcela da população e todo o trabalho que foi feito não é importante, porque é fútil, porque é um trabalho menor, porque é um trabalho menos especializado, porque ir pra guerra é muito mais glamouroso do que ficar em casa bordando. E esses trabalhos, eles complementam a estrutura da sociedade. Então, pensar a roupa é pensar quem produz, é pensar quem veste, é pensar quem cuida, é pensar quem lava, é pensar quem passa. Enfim, todas essas perspectivas podem ser analisadas a partir da perspectiva de estudar indumentária. E por isso que acaba sendo um campo tão rico de pesquisa. E quando se fala de roupas do passado, uma das peças que as pessoas mais lembram é o famigerado espartilho. Sendo um instrumento usado pra desenhar a silhueta e afinar a cintura, o espartilho vem sendo um exemplo histórico da opressão estética que as mulheres sofrem pra se adaptar ao padrão de beleza de cada época, sendo uma peça desconfortável e que dificultava a respiração. Tudo isso pra que as mulheres ficassem mais... Opa! Não é isso? Uma das peças, eu acho, de roupa mais polêmicas dos últimos tempos e que mais aparece em seriado, em novela e etc., é por isso que a gente sabe tanto dele, é o espartilho. O espartilho é tipo o bicho papão da indumentária, assim. Todo filme, pode ver, todo filme que o diretor do filme quer falar que a mulher é oprimida ou que ela sofre, coloca ela de espartilho. Ou então tem uma cena em que ele tira o espartilho e tá marcada a pele, assim, um machucado terrível. Só que a gente tem que lembrar que o espartilho, ele é uma peça de roupa, a despeito do que a novela nos faz acreditar, ele é uma peça de roupa que era utilizada por todas as classes sociais. Ele é uma peça de roupa que, assim como sapato, assim como sutiã, assim como qualquer outra peça de roupa, tem tipos, tem modelos, tem... Enfim. O principal motivo da existência do espartilho é um motivo muito simples. Segurar peitos. Segurar peitos é o principal motivo do espartilho. O espartilho não foi criado para afinar a cintura, ele não foi criado só para dar um modelo de corpo. Porque cada época da nossa sociedade, cada época e cada lugar, vai entender a beleza como um ideal diferente. E o espartilho, ele faz parte desse entendimento de beleza, ele faz parte desse entendimento de como que a gente pensa o que é belo, o que é legal, o que deve ser visto. Então, o espartilho, ele ajuda a moldar o corpo no formato que a gente considera o ideal. Tem muitas desses mitos, eles surgiram em revistas vitorianas, médicas também, mas assim, uma coisa que a gente não pode acreditar muitos vitorianos é pela medicina deles, que é uma coisa que hoje em dia a gente já sabe, que é uma coisa completamente diferente, a gente já aprendeu muito mais. E muitos desses mitos envolvem questões médicas. O que você vê, ai, o espartilho, ele quebrava os ossos da pessoa, a pessoa precisava fazer, às vezes, cirurgia para poder remover a costela, sendo que, gente, vamos combinar, cirurgia era uma coisa que era extremamente complicada, até hoje em dia é fazer uma cirurgia estética desse nível, e ainda mais no passado, onde não tinha método de acepção correto, não tinha direito à anestesia correta. Eu tenho aqui um espartilho que eu fiz, então, ele é uma reprodução de um espartilho do século XIX, ele não é um espartilho de elite, ele está aqui, ele poderia ser usado por uma mulher de elite em algum momento mais simples, então, vocês, dá para reparar que ele não tem decorações, ele é simples, ele é básico, ele tem uma camada só de tecido, então, ele é de algodão, o que é um tecido que respira, é um tecido que não te deixa com muito calor, ao contrário da impressão que passa, e muito importante, ele dobra, certo? Ele não é, nem de perto, a rigidez que a gente ouve falar dessas peças, que essas peças eram restritivas, que essas peças impediam as pessoas, as mulheres, de andar ou de respirar. Então, muitos desses mitos, eles são feitos por homens, sobre uma classe específica, que são as mulheres, que não correspondem muito com a verdade, até porque tinham mulheres que trabalhavam o dia todo, em fábricas, não eram só as mulheres da nobreza que usavam espartilho, mulheres da classe média, eram diversas pessoas. Essa peça é quase que uma maravilha da Revolução Industrial, porque o que a gente tem nessas estruturas aqui, dentro de cada canaleta, é um metal espiralado, que foi só possível por causa da Revolução Industrial, e que ele vai e ele volta para o lugar. A mesma coisa, esse daqui, que é esse metal que vai ser à frente do espartilho, ele é um metal que vai e volta. Sendo assim, ele me dá a liberdade, a flexibilidade, sem restringir o movimento. E esse era o grande objetivo do espartilho. A técnica do cording era muito utilizada, que deixava o espartilho bem mais leve, sem tantas barbatanas, e era muito melhor para mulheres da classe trabalhadora, que se movimentavam até um pouco mais, fazendo várias atividades no dia a dia, conseguiam usar. Ah, mas eu li num livro que alguém desmaiou usando espartilho. Eu também li e já vi gente cair de cima de um salto. A gente sabe que existem sapatos de salto que você usa num baile, você vai para uma festa especial, um casamento, você vai usar um sapato de salto todo especial, talvez machuque o seu pé. Estou achando legal? Não estou, mas acontece. A mesma coisa, o espartilho. Quando uma mocinha ia no super baile, aquela coisa mais, aquela festa mais especial, você ia encomendar um espartilho melhor, ou você ia tentar melhorar, ou você ia apertar ele até, para tentar ficar com a cinturinha mais sina, tipo a dieta da moda de hoje. Ao invés de fazer uma dieta da moda, as mulheres usavam espartilhos. Então, o espartilho era essa forma de entrar na silhueta, mas era uma coisa externa. É uma coisa que é diferente para nós hoje em dia, porque é uma coisa externa, não uma coisa que você pensa, vou adequar o meu próprio corpo para fazer isso, com meios de cirurgias plásticas e etc. Vocês acabaram de ver uma reprodução de um espartilho de época. E pode ser que isso te faça pensar, o que faz uma pessoa se interessar por costura histórica? Por que algumas pessoas olham para as roupas de outras épocas e gostam tanto, e decidem até mesmo reproduzir e usar essa roupa? Essa pergunta é aquela, a gente brincava que é fácil e difícil de responder. para mim, eu tenho um apelo muito estético sobre ela, de pensar quase que superficialmente, nossa, eu estou me sentindo muito bem dessa forma, mas também gosto de pensar em criar um personagem, de, ah, não, essa pessoa é assim, ela foi talvez, ela está no campo agora, eu gosto de criar os meus guarda-roupas, digamos assim, de, ah, essa é uma coisa que eu uso no campo, essa é uma coisa que eu uso quando eu vou para a cidade. Eu acho que principalmente, assim, o que atrai as pessoas, o principal atrativo, e que para mim também foi, é justamente a estética, a gente acha bonito, a gente acha legal, as séries e filmes históricos, sempre tem essa, essa aura que a gente pensa assim, nossa, que chique, que lindo, que coisas incríveis. Para mim, por exemplo, no meu próprio exemplo, eu comecei a me interessar por costura histórica, mas por uma questão puramente de curiosidade. Quando eu era mais nova, eu via as aulas de história, eu acabava me perguntando, nossa, mas que legal, como que será que as pessoas se vestiam nessa época? Era um jeito de aprender a história, que me fazia pensar, decorar ainda mais as coisas. Você pensava, ah, é Roma Antiga, pensava, nossa, como os romanos se vestem? E daí, você tem uma imagem clara na sua cabeça, e com essa imagem, eu conseguia, pelo menos, me conectar com informações, da própria aula, saber as informações do período histórico, e ter essa imagem de como era, na questão formal mesmo, das roupas, me ajudava muito a estudar. As pessoas se atraem, porque a gente está criado, e eu estou pensando aqui no Brasil, estou pensando no anos 90 e anos 2000, a gente cresceu, a gente é bombardeado o tempo todo com referências de filme histórico, as princesas, as coisas ideais. Então, o mundo ideal, ele vem dessa coisa histórica. me identificar, não pelaquela pessoa, ou aquela situação, mas por, por mero gosto de pensar, tipo, nossa, como eu me sinto bem, nesse, nessa forma que eu estou retratando aqui. Não pelos ideais, mas meramente pela estética. então tem uma nostalgia de passado, que aí a gente tem um perigo grave, porque muita gente vai pensar em reprodução de coisas históricas, a partir da perspectiva dessa nostalgia de passado, e sempre que a gente tem um movimento nostálgico de passado, a gente tem novamente a imaginação do passado, porque o passado nostálgico, ele não existiu, ele só existe na sua cabeça. Eu entrei por causa da parte estética, e fiquei por causa de toda essa parte, assim, mas, de realmente se apaixonar pelo fazer. Eu acho que o amor tem um pouco disso, né? Da gente conseguir compreender as coisas, não só pela beleza, e sim, indo ao fundo pela compreensão mesmo. Mas as roupas podem falar também sobre a sua identidade? Porque, afinal de contas, existem roupas que são usadas em cerimônias, que remetem a um passado de um grupo, existem roupas que são cerimoniais, ou roupas até de festas, que tentam comemorar uma herança étnica, ou um passado que muitas vezes é idealizado. Então, quando a gente pensa em roupa do passado, na verdade, sempre que a gente pensa no passado, o passado tem uma imagem na nossa cabeça. O passado, ele tem uma forma de representação. A roupa é fundamental para imaginar o passado. A roupa é fundamental para a gente ter a perspectiva daquele passado. Não estou dizendo que a gente imagina o passado como ele foi, porque a gente não sabe como o passado, exatamente como ele foi. A gente idealiza o passado, a gente imagina o passado, a gente recria o passado. E quando a gente recria o passado, muitas vezes, essa recriação do passado, ela tem um objetivo político, e ela tem um objetivo de organização da sociedade, Em 1983, nós temos uma enchente muito drástica e muito triste, assim, que ocorre aqui na cidade de Blumenau. Ela gera vários danos estruturais na cidade, além de danos físicos para as pessoas mesmo. E uma das coisas importantes da gente entender é que a Koberfest, ela tem uma ideia, criou-se um histórico, de que justamente foi uma festa, uma tentativa de já pegar uma festa que existia na Alemanha, tentar transportá-la aqui para a realidade local e como uma forma de superar os problemas dessa crise que geraram pela enchente. Então, uma das coisas principais que a gente precisa entender é que a própria festa utiliza essa narrativa, a ideia de que é uma festa criada para se reconstruir a cidade depois de um desastre natural. Mas precisamos ir um pouquinho além disso. É isso, certamente é isso, mas tem alguns fatores que eu acho importante da gente se alientar. Primeiro, essa enchente ocorre em 83, a primeira Oktoberfest em 84. É um momento de grande crise econômica para o país, da crise da dívida externa latino-americana, o final da ditadura, a crise econômica era muito grande. E aqui para Blumenau também, Blumenau não fugia desse contexto. Então, muito válido nós compreendermos que quando a gente fala em Blumenau, a gente fala de indústria têxtil. E se a gente fala de indústria têxtil, o Blumenauense, ela cresceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial e esse crescimento foi muito importante para a cidade e durou até basicamente a década de 70. Uma era de old war, sim, da indústria têxtil aqui. Mas na década de 80 ela já começa a mostrar sinais de enfraquecimento. Isso está relacionado também com o contexto internacional de desindustrialização no mundo inteiro. O Brasil e Blumenau também não escapa disso. Então, é um momento difícil para a economia local. A Oktoberfest, ela se insere a partir de 84, quase como uma transição, não sei se dá para dizer especificamente uma transição, mas onde a desindustrialização faz, digamos, a produção econômica dessas indústrias baixar. E Blumenau cria uma nova alternativa, que ela é vigente até hoje, podemos dizer assim, de equilibrar essa produção têxtil, que justamente gerava não só a produção industrial têxtil, mas serviços, comércio, gerava todo um sistema ao redor dessa produção têxtil. Mas agora com o turismo nós temos um outro sistema muito pujante. Então, esse setor de serviços cresce, como o turismo, sendo um importante serviço para a cidade, e começa a gerar empregos em várias áreas, em várias situações, inclusive mesclando com essa indústria têxtil, já que estamos falando da indumentária. Blumenau é uma das cidades que mais produz essas roupas típicas alemãs, que muita gente vem aqui comprar, compra souvenirs. Então, é toda uma forma nova de economia que Blumenau não tinha, que certamente vai ser um tanto idealizada, como a gente pode conversar, mas gera isso. Também a Oktoberfest e toda essa cultura criada, como a gente está falando aqui, ela vem muito nesse contexto. Você precisa criar uma identidade naquela região. E criar uma identidade numa região significa, de muitas formas, criar uma imagem na região. Significa pensar numa língua que é única. A gente tem que lembrar que a ideia de línguas únicas para os países não é tão antiga assim. A ideia de roupas únicas para um país não é tão antiga assim. E aqui a gente chega um pouquinho no folclore, né? Então, os grupos de dança folclórica e tal, eles têm uma escolha específica de qual período eles estão representando. Eles vão pegar elementos de diferentes períodos para formar aquela coisa folclórica. E, além disso, a ideia de que existe uma roupa desta nação específica. É claro que todo povo tem formas de se vestir, etc. Mas a ideia de que você tem um modelo específico de roupa que representa uma nação é uma ideia inventada. Existe uma ideia entre a população de Blumenau, principalmente de origem germânica, de que há uma descendência direta, digamos assim, da cultura alemã. Alemã, ou da cultura europeia, mas mais especificamente aqui da cultura alemã. Nós, como historiadores, nós precisamos colocar alguns pontos dentro do que é essa descendência tão direta. Direta da onde? Direta do quê? E, necessariamente, ela não é tão direta de uma ideia de cultura alemã. Então, uma história que eu costumo utilizar em sala de aula, até para ser específico, para ter um exemplo para os alunos, é o meu cunhado. Ele é um alemão, enfim. Lembro quando ele teve o seu primeiro contato com o meu pai. É um cidadão aqui de Blumenau, né? E ele, justamente, mostrando para o meu cunhado, olha, né? Então, olha só como nós conhecemos a cultura alemã. Meu pai colocou as músicas para tocar, meu pai mostrou as vestimentas, ele mostrou um monte de coisa. A reação do meu cunhado, um alemão contemporâneo, enfim, moderno, né? Foi justamente de falar para minha irmã, né? Assim, olha, eu não faço assim a mínima... Assim, eu até tenho conhecimento de mais ou menos isso. Mas isso é do século XIX, né? Então, assim, isso não é nem da época da minha mãe. E isso é de um lugar muito específico na Alemanha. No caso, inclusive, ele é da Bavária. Então, ele logo se situou, né? Que é de uma região da Bavária. E nem de toda a Bavária, de alguma cultura específica da Bavária. Então, isso se dá muito também, essa questão da cultura aqui. Porque Blumenau é criada ali em meados, né? A colônia, né? Blumenau, digamos assim, né? Ela é criada ali em meados do século XIX, né? A Alemanha só vai se unificar em 1870, 1871, naquele contexto todo ali. Então, existiam vários povos ainda vivendo nesse espaço que ainda vai ser a Alemanha. Então, esses recortes étnicos, a gente consegue ver aqui em Blumenau, né? Só que o que é difícil para as pessoas entenderem é que isso não é uma cultura alemã. Isso é uma cultura de alguns povos, daquele local onde a gente ainda nem pode, né? Historicamente, falar de Alemanha. Embora com o tempo, claro, né? Vários imigrantes vão vindo logo depois da unificação da Alemanha, né? Essa história vai se mudando. Mas essa idealização de que, olha, a cultura alemã, a gente precisa colocar muitas vírgulas, né? É fazer muitas reflexões a respeito. Porque um alemão não se... né? Um alemão típico de hoje em dia, digamos assim, um contemporâneo, ele não vai conseguir se ver, né? Nessa festa. Ele vai achar que é algo muito antigo, que é algo muito datado. E muitas vezes vai até rir, que é uma reação natural. Caso a gente chegasse para um outro país e alguém mostrasse o Brasil do século XIX para a gente, falando, olha, isso aqui é o Brasil. A gente vai falar, opa, peraí, eu acho que não. O exemplo fantástico disso é a ideia do tartan. A ideia de que os escoceses usam tartan. Isso é uma ideia inventada a partir, mais ou menos, de 1800. E a maior parte das pessoas pensa que o tartan é uma coisa que sempre esteve na Escócia. Sempre esteve, tudo bem. Eles usavam tecido em xadrez. Não é um problema. Mas a questão é, associar aquela indumentária a uma identidade nacional fez parte de um processo político, de um projeto político. Foi um momento em que Inglaterra e Escócia estão em guerra. A Inglaterra acaba proibindo os escoceses de usarem aquela roupa. A partir dessa proibição, usar aquela roupa passa a virar um símbolo nacional. É o símbolo de resistência contra a Inglaterra. Então, a partir daquele momento, as pessoas vão usar muito mais. E daí tem toda essa coisa de, ah, o tartan da família tal. Isso não é uma coisa histórica de, ah, 600 anos essa família usa. Não é assim. É uma coisa muito mais inventada de agora e que foi criada como tradição. Porque tradições também são criadas e também são inventadas. Elas são criadas com objetivos. Então, pensar esse uso político das roupas faz parte de estudar roupas, faz parte de pensar roupas e faz parte, inclusive, de recriar roupas. Porque tudo isso está perpassado por objetivos e por políticas. Até agora, nós falamos um pouco sobre os trajes típicos de descendentes de europeus. Mas a gente sabe que nem só de pessoas que vieram da Europa se faz a identidade brasileira. E é a partir de povos de outros lugares, nós também conseguimos saber muita coisa a partir do vestuário. E isso serve também para os descendentes daqueles que vieram para cá contra a sua vontade. Especialmente aqueles que praticam religiões que não são vistas com bons olhos em um país que é tão intolerante. É importante pensar sobre as vestimentas como um processo territorial também, né? De marcar um território dentro da matriz africana no Brasil. Aqui nós cultuamos orixás, bodunces, inquices, né? E a partir disso a gente tem a nossa visão dentro da nossa cultura, né? Que é diferente de processo religioso. A gente se viu religioso aqui no Brasil. Porque a gente precisou falar que a gente era religião e não uma seita, né? Então a gente demarcou um território novamente para dizer que a gente não era algo que poderia ser evitado, né? Porque com o processo de escravização dos corpos negros foi um plano, na verdade, de destruir não só corpos, né? Escravizar não só corpos, mas também mentes, também a cultura, também um processo de crença, né? Que existia. E partindo desse pressuposto, quando a gente se veste é recolocar a nossa essência novamente para o mundo, né? E a gente sofre de alguma forma, né? Com isso, né? As retaliações, né? Novamente parece que a gente voltou ao tempo da escravidão de alguma forma, né? De você não poder sair com as suas roupas. A gente aprendeu que a gente usa a nossa melhor roupa, né? Aos domingos na missa, né? Mas, na verdade, para nós, quando a gente olha de novo para esse continente e percebe que a gente tem a nossa continuidade, a gente vê que a gente deveria usar nossas roupas todos os dias, né? As nossas roupas especiais, no caso, todos os dias. Mas apesar de nos contar um pouco sobre as identidades e crenças das pessoas, aquilo que elas vestem pode ter objetivos menos simbólicos e muito mais práticos, como, por exemplo, os uniformes militares. Os uniformes e armaduras militares variavam muito, dependendo de cada sociedade. Em Roma, normalmente havia mais padronização tanto de armaduras quanto de armas. Já na Idade Média Europeia, era mais difícil você encontrar um padrão, pois cada cavaleiro ou guerreiro usava aquilo que conseguia pagar. No período moderno, especialmente quando o uso da pólvora fica mais comum, os exércitos começam a ganhar maior padronização e pelas pinturas da época você percebe que os soldados usavam roupas bem coloridas, algo bem diferente do que acontece hoje. Isso acontecia porque o tipo de pólvora usado nessa época fazia muita fumaça e quando os exércitos se encontravam era muito fácil se confundir no campo de batalha com a baixa visibilidade e acabar atacando um aliado seu. Com o tempo, a pólvora foi ficando mais eficiente e fazendo menos fumaça. Ao mesmo tempo, as guerras foram ficando cada vez mais mortais. As mortes e mutilações foram ficando mais frequentes e quando chegou a Primeira Guerra Mundial, ficou cada vez mais evidente que os soldados precisavam de roupas menos chamativas para que eles ficassem ao menos um pouco mais escondidos no ambiente. Quando a Segunda Guerra começou, a estética de uniformes com uma pegada mais camuflada já tinha se tornado padrão. Só que, claro, alguns uniformes eram melhores do que outros. Ainda assim, em geral, eles tinham uma coisa em comum, que era o fato de que eles tinham que ser relativamente simples de produzir para você fazer rápido e em grande escala para atender as tropas. Mas é justamente porque essas roupas tinham que ser feitas rápido e em grande escala que nem sempre elas atendiam a todas as necessidades dos soldados no fronte de batalha. E a experiência dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial demonstra isso muito bem. Estamos aqui diante de dois tipos de uniformes utilizados pelo Brasil durante a Segunda Guerra Guerra Mundial. Esse uniforme aqui é o uniforme de serviço e esse aqui é o uniforme de passeio. As cores estão muito esmaecidas. Trata-se de exemplares originais e, portanto, bastante desgastados pelo tempo, em especial pela exposição à luz. Na origem, ambos os uniformes eram verde-oliva. No caso do uniforme de passeio, as calças eram da cor verde-oliva escuro, que ainda permanece, e a jaqueta verde-oliva clara. E o uniforme de serviço era todo ele verde-oliva escuro. O Exército Brasileiro adotou a cor verde-oliva durante a década de 30, descartando, deixando em desuso, a cor caque, que foi adotada logo depois da Proclamação da República. Esses uniformes eram, na origem, feitos de brim, no caso do uniforme de serviço e do uniforme de passeio de gabardine. Os exemplares enviados para a Força Expedicionária Brasileira geralmente eram de brim, muitos poucos exemplares de gabardine. Existem várias críticas dos veteranos de guerra à qualidade desses uniformes. Para começar, só haviam três tipos padrão de uniforme. Não havia um número ajustado conforme o tamanho do usuário. O uniforme ou era pequeno, ou era médio, ou era grande. O que deu margem a muito conflito, a muito desconforto da parte do usuário. Uma reclamação constante do tamanho dos uniformes diz respeito à qualidade da tintura, do tingimento, que desbotava facilmente e perdia as cores muito rapidamente. Uma outra objeção diz respeito à qualidade do brim empregado, que encolhia, depois das primeiras lavagens, dando ao combatente um aspecto que eles classificavam como sendo ridículo. Os botões e as pregas também descosturavam facilmente o que falhava o uniforme frequentemente se desmanchar e acair os botões. Para tentar remediar essa defasagem, foi fornecido aos combatentes um pequeno kit de costura com agulha, linha e botão, para que o próprio usuário do uniforme fizesse os reparos mais urgentes. As coisas melhoraram para os brasileiros quando eles começaram a receber mais materiais. Isso quando eles já estavam lá na Itália. Inclusive, materiais do Exército dos Estados Unidos. E aqui, no Museu do Expedicionário em Curitiba, nós podemos ver alguns deles. Esse aqui é o uniforme brasileiro. Já da campanha, você nota que o soldado está usando um capacete, no caso, um capacete de oficial, um capacete de tenente, um capacete de aço, modelo americano M1, que não foi fornecido ao Exército Brasileiro no Brasil. Os brasileiros recebem esse capacete na Itália. A gente viu na imagem anterior, aquele chapéu de lona, que o pessoal geocosamente chamava de chapéu de gari, chapéu de lixeiro, associava o uniforme da FEB no Brasil ao Zé Carioca, porque era verde-oliva. E em campanha, a jaqueta, né, verde-oliva-claro, e as calças verde-oliva-escuro. Para carregar os equipamentos, granada de mão e o próprio cinturão, o Exército Brasileiro comprou antes da guerra um equipamento Mils, de origem britânica. Na Itália, esse equipamento Mils, de origem britânica, é trocado pelo equipamento NA, equipamento norte-americano, que servia, então, para carregar o cantil, granadas e outros adereços. Esse modelo aqui está carregando também um porta-mapas, que, embora fosse adotado na campanha da Itália, raramente era levado em combate. O oficial preferia enfiar os mapas dentro da jaqueta, dispensando o porta-mapas, porque o porta-mapas era indicativo da sua condição de oficial, o que fazia dele um alvo preferencial para o fogo inimigo, principalmente dos snipers. Embaixo a gente vê, o uniforme não é de brim, o uniforme é de lã, é um uniforme de inverno, que, embora fosse consideravelmente mais quente que o tecido de brim, ainda assim, era claramente insuficiente para as condições extremas do inverno europeu na frente italiana, na região dos Montes Apeninos. Tem registro de oficiais brasileiros que, ao invés de usarem apenas o uniforme de lã, usavam o uniforme de lã e também seis ou sete pullovers para dar o calor necessário, o usamento térmico necessário para que eles sobrevivessem àquelas condições. Na linha de frente, não era possível tomar banho, era muito comum como atende ficar de 15 a 20 dias sem tomar banho, e isso fazia, quando ele entrava em licença, fazia da lavagem desse uniforme uma prioridade que, frequentemente, era tocado por outro, dadas as más condições do uniforme utilizado. E você acha que o uniforme dos soldados pode ser usado como fonte para a gente entender um pouco de como era a vida deles no fronte? Certamente os uniformes são fonte histórica, em especial a reação aos uniformes. Como foi mencionado, os uniformes não tinham tamanho conforme o usuário, tinham três tipos fixos, pequeno, médio e grande, e é frequente a gente encontrar o registro do usuário customizando ou redimensionando o uniforme, inserindo bolsos, costurando bolsos, reforçando as costuras, adaptando ao seu tamanho. Então havia toda uma pressão por parte do usuário final para garantir conforto e praticidade no seu uniforme. Então, se você pegar o uniforme que foi entregue pelo Exército, ele é uma coisa. Se você for documentar as tentativas de customização, de otimização desse uniforme, aí se revela, na sua interesse, a grande defasagem que havia entre aquilo que foi padronizado e estandardizado pelo Exército e as reais necessidades de cada usuário. Como vocês devem ter percebido, estudar História a partir de Cultura Material não é fácil. Quando nós não temos outras fontes para cruzar informações com elas, o máximo que a gente pode fazer são suposições. Mas o trabalho histórico e arqueológico de quem lida com cultura material é assim mesmo. O que não quer dizer que vale qualquer coisa ou que a interpretação é muito livre. Mas que nós precisamos sempre colaborar com diferentes especialistas para assim conseguirmos ter uma nova leitura sobre o passado. Mas se existem outros tantos tipos de fontes, por que a gente devia dar atenção a esse particularmente que parece ter tão pouca informação se comparada com um documento escrito? É a gente expandir as nossas fontes, a gente entender que o texto ele tem alguma coisa. Claro, ele traz informações, ele é muito rico para a nossa perspectiva, mas existem outras formas e daí isso é um dos desafios de trabalhar com a roupa, que é você pensar como trabalhar com ela, porque não adianta você olhar para uma roupa como você olha para um texto, que não é o mesmo tipo de informação que você vai pegar. A roupa, ela complementa. A roupa, ela faz parte da gama de fontes que você vai usar. Assim como raramente você vai fazer uma pesquisa na qual você vai focar em um texto só, raramente você não vai fazer uma pesquisa focar em uma roupa só. E daí a gente tem o problema número dois, a roupa não sobrevive, a roupa desgasta, ou então só sobrevive a roupa da elite. A roupa da pessoa mais pobre raramente sobrevive. Então esses são desafios de pesquisa que você vai ter que lidar quando você pensa em trabalhar com roupa. Se a gente pegar o exemplo dos manuscritos do Mar Morto, que são textos reconhecidos como uma fonte incrível e tal, a maior parte dos textos, gente, tem metade do parágrafo. E não é nem a metade de baixo ou de cima, é metade, tipo, só a metade mesmo. Corta todas as frases no meio. E a gente usa essa fonte. E a gente tem técnica para trabalhar essa fonte. As vantagens da roupa é que a partir da roupa a gente consegue pensar em trabalho. A gente consegue pensar em trabalho de algumas classes que a gente raramente vai ver no texto. Então, pensar, por exemplo, e conseguir entender melhor o trabalho que uma mulher teve ao ficar em casa remendando uma meia. Quando a gente pega uma meia remendada, a gente consegue ver ali o trabalho de horas. A gente consegue ver quantas vezes aquela meia foi remendada. Isso mostra para a gente quanto o acesso essa pessoa tinha meias novas. Porque se ela está remendando a mesma meia várias vezes, quer dizer que tem alguma coisa aqui. Por que essa meia está sendo remendada? Onde essa pessoa mora? Por que ela tem acesso a isso ou aquilo? A roupa é uma peça no quebra-cabeça da história. E eu acho que o historiador não pode pensar que existe só um tipo de fonte ou se prender ao texto. Eu não estou aqui para dizer que a roupa tem que ser a sua única fonte. Mas você também não precisa olhar para a roupa como uma fonte menor. Assim como a receita de bolo não é uma fonte menor, assim como o penteado não é uma fonte menor, a roupa ela tem, ela perpassa aspectos da cultura material que a gente não consegue ver no texto. E para além de tudo que foi dito até agora, roupas são também memórias. Você deve se lembrar de quando você era uma criança e ganhava uma roupa nova. Você queria vestir essa roupa, enfatizar a sua beleza, chamar a atenção das pessoas para o seu visual novo. Mas sua mãe dizia que aquela era a roupa de sair ou a roupa de ir na missa. Você deve lembrar de quando você ganhou sua primeira camiseta do seu time de futebol ou do vestido da sua festa de 15 anos ou talvez a roupa do seu casamento ou talvez da camiseta de banda que você usou no melhor show da sua vida. Talvez você tenha olhado para as roupas que não cabem mais do seu filho ou filha e sentido saudade de quando eles eram menores, pensando em como o tempo passa tão depressa. Roupas não são apenas tecidos, linhas e recortes. Elas são indícios da sua alma. Elas falam sobre você silenciosamente. Roupas são memórias e suas memórias são parte da sua história. Roupas são memórias Amém. 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 Amém.